Eita miséria, é hoje o jogo do Brasil, porra, é hoje, cacetado, vai ser 3x0 no Brasil, o Brasil vai ganhar 3x0, oxi, vai ganhar sim, vai ficando doido, porra, Brasil vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, epi, puxa corda, tabacudo, isso é hora de alguém tá dormindo, meu irmão, vai começar o jogo do Brasil, tu fica aí dormindo, tem que usar, menina, como é que tu entra no meu quarto assim, tá comendo merda, xixi, meu irmão, tu tá aí que imundo, meu irmão, oxi, começou a Copa do Mundo, tabacuda, vai começar o jogo, levanta, piranha, cacete, fora, Brasil, ai, cacete, fora, mulher, cadê o meu bração, vai começar o jogo do Brasil, Copa do Mundo, para de lavar os pratos, ai, miséria, ô, mãe, eu precisava disso também, não, oxi, menina, parece que tá comendo merda, assim, tua corda parece que tá com demônio no couro, oxi, mãe, tá ficando doida, oxi, que tá com demônio no couro, é a senhora, oxi, tá repreendido, dono do senhor, oxi, não fala um negócio desse, não, miséria, ô, eu nunca vi isso na minha vida, não, trabalho, 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 e eu, quem eu condenado, eu não vejo entrar dinheiro na minha carteira, não entendo, é o famoso trabalho de vagabundo, oi, seu Roberto, bom dia, eita que o dia começou a ficar lindo agora, depois que você apareceu, né, coisa linda, é, o senhor vai assistir o jogo do Brasil, aonde? ô, meu amor, vou assistir o jogo sim, eu tô só terminando o serviço aqui, que eu tinha que fazer aqui o serviço pra consertar um negócio aqui, mas, eu vou assistir o jogo sim, olha, tu, não tá afim de assistir o jogo lá em casa não, churrasquinho, uma cervejinha de leve? ai, seu Roberto, sei não, viu, é, eu acho que a mulher do senhor não ia gostar não, sabe, de eu na mesma casa que ela, Eu não acredito nisso, não Mas olha só que quem Gabundo arranca o cabelo dessa vagabunda agora Ô, Roberto Ô, 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 opa Ô, mula, eu tô terminando o serviço aqui Tô fazendo o serviço aqui na bexiga Tô terminando aqui, já já eu vou aí, peraí Eita, que só foi falar, não é que ela apareceu Tchau, seu Roberto Tchau, meu amor, vai lá, vai na paz, vai Depois a gente conversa sobre esse negócio aí de jogo, vai Vem aqui agora, Roberto Foi, mulher, não Tô nunca vendo que eu tô trabalhando, não Venha logo, Roberto, tô brincando não, venha logo Ô, meu irmão, o que foi, mulher? Eu falei assim que eu ia fazer um serviço ali Isso é ciúme, né? Porra Posso ter que conversar com a vizinha mãe? Posso ser simpático, uma rama Conversar, conversar Eu sei muito bem se eu conversar, Roberto Eu sei muito bem se eu conversar Não sei conversar com aquela queiga, não, Roberto Aquela mulher ali, ela é famosa aqui na rua toda Porque ela tá em cima de todos os maridos da mulher Todo marido lá dá em cima Aquela queiga Aí tá lá, tô conversando com ela Pronto Pronto Aí eu tava querendo pegar ela agora Eu tava querendo pegar ela Meu irmão, eu não tô contigo, moleque Eu não tô casado contigo, eu tenho dois filhos contigo Tu ainda achou que eu quero te trair, é? Pô, meu irmão, assim é foda, né? Chega a dar uma dor no ovo do cara, meu irmão Mulher chata da miséria Calma a boca aí, meu irmão, começou o jogo Vai, vai animar, vai animar Isso aí não é Neymar não, mãe Isso aí é Vinícius Júnior Ô, que contaram, meu irmão? A tal da mulher estressa o cara O cara tem que beber pra ficar quieto Oxi, cadê a cerveja que eu tava comprado? Oxi, meu irmão Ô, Maria, cadê aquela cerveja que tava aqui na geladeira Que eu tava comprado semana passada? Porque ele não vai pedir a vizinha? Oxi, oxi, oxi Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, Ronaldinho Vai, vai, Ronaldinho Oxi, mãe, ó A senhora tá em que mundo? Pelo amor de Deus Isso aí não é Ronaldinho não Ronaldinho já se aposentou já É Tiago Silva Ih, não tem nada a ver com Ronaldinho Nem parece Não é Ronaldinho não? É porque também tá tudo de amarelo Esse jogador do dia se parece Todo mundo é amarelo Meu Deus, filho do cu Deixa de ser burro, não Tu vai pegar a primeira esquerda Quando tu pegar a esquerda Tu vai reto Quando tu vê uma casa Que tem um pé de coco na frente É, isso mesmo Pé de coco na frente Pronto, é a minha casa A história tá mal ocultada aí Tu tá chamando quem pra cá, Milena? Oxi, calma Calma Que pressão é essa Em cima de Milena? Calma Oxi Você é mesmo namorado Pra vocês conhecerem, né? Oxi, oxi Como é que é, meu irmão? Oxi E desde quando tu tem namorado, Milena? Tu tem 15 anos só, Milena Tu sabia disso? Tu sabia disso, Maria? Que eu tava com namorado? Por que que tu não me disse, Kinga? Oxi, o que foi agora? Ela pode ter namorado não, né, Roberto? Pode ter namorado sim Traga ele, minha filha Pra gente conhecer Ai, ai Porra Ficela do cara Não quero não Pode acabar a caceta desse namoro Não quero filha minha namorando não, agora não Depois que fazer 18 anos Se dane Pelo menos do mundo Agora eu não quero minha filha namorando não Quero não, vou não Pode terminar isso aí Do mesmo jeito que eu não quero você conversando com a vizinha E mesmo assim você conversa Meu amor Pelo amor de Deus Eu não já lhe falei Que eu só tava conversando com a Ana? Porra Que mulher chata, velho Eu vou pedir o devolto desse jeito Ai, ai Ele cegou, ele cegou E ai, família Boa tarde Boa tarde aí, rapaziada Dale boy, beleza? E ai, tá quanto jogo no Brasil aí? Ô Milena Eu acho que esse teu namorado é cego, né? Porque ele não tá vindo na televisão não Que tá 0x0 Opa, tudo bom, meu filho? Como é seu nome? É, então Meu nome é Pitoco Pitoco? Pitoco Pitoco Porque a galera me chamava assim Quando eu era pequena, tá ligado? Porque eu era muito pequenininha O povo falava Olha Que Pitoco Aí, desde que eu cresci Meu nome é Pitoco, tá ligado? Não sei meu nome verdadeiro não Sempre foi Pitoco Coisa fofa Pitoco 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 rima com pipoco Que minha arma vai fazer já já Oxi, meu irmão E ai, meu chefe Tá me ameaçando no bagulho aqui E ai, meu irmão Cheguei Qual foi o nome do teu pai? Ai, tá me ameaçando Para, Roberto Com isso Tá brincando, meu filho Tá brincando Sim, miséria Nem arma tem Tem nada não Eu não não vi mais Partiu da Imara Caprichado Que pitoco é só Esse quarto aqui, Pitoco É pra quando Depois, quando você Quiser dormir aqui em casa, né? Aí você pode dormir Nesse quarto aqui, ó Né, bonito, né? Ou tu pode dormir Comigo lá no meu quarto Não, não 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 A parede não Oi Oi, o que, menino? Oxi, agora foi que deu Não vai dormir em miséria Nenhuma aqui no meu quarto, não O quarto é meu Eu vou estar botando no marginal Pra dormir na minha cama Começou Ela só tava Menino, é só quando ele vier dormir aqui Uma vez ou outra Perdida Ele dorme aqui Não, não, não Não tem lógica não O quarto é meu É meu A senhora tem que escolher, então Ou a senhora fica com seu filho Ou fica com seu gênero Bandido Que a senhora acabou de conhecer Oxi Eu vou estar dando na minha cama Pra marginal dormir no meu quarto E aí, qual foi, meu irmão? Não sou marginal, não Me respeita Calma a boca Calma a boca Que você é marginal sim Que eu já vi você roubando no metrô Calma, calma Pera, ele também foi só uma vez Tu viu o primeiro tempo? É, né? Foi um jogo difícil assim Mas pelo menos o Brasil fez um gol, né? Pelo menos a gente tá ganhando Tá na frente Eu assisti o primeiro tempo O Brasil fez um golaço Eu queria estar comemorando A vitória do Brasil, né? De outro jeito assim Comemorando com alguém Comemorando daquele jeitinho Sabe, seu Roberto? Meu amuzinho Coisa fofa De papai Eu também queria comemorar Desse jeitinho aí Que eu sei que você tá falando Tu acha que eu não entendo, não? Eu queria comemorar assim Mas boa Minha mulher é muito chata Minha mulher não faz o carinho no cara O cara quer o carinho Todo cara quer o carinho, né? Eu queria um carinho Se eu não beijar no pescocinho assim Mas minha mulher Só vai reclamar com o cara Vai te lascar Eu queria uma mulher assim Que nem você, tá entendendo? Sério que ela não te dá carinho, seu Roberto? Se ela não quiser dar carinho Eu posso dar Não adianta, não vai dormir aqui no meu quarto, não Peraí, peraí, peraí Cadê o Roberto? Dizendo a tu, meu irmão Eu só tô junto com a minha mulher ainda Porque eu tenho dois filhos com ela Se não eu largar, vai Ai Ai, eu fico calma, meu filho Tenha calma Meu braço, doutor Meu braço, meu irmão Meu braço, doutor Tá doendo pra caramba Meu irmão, tá ficando doido Doutor, meu braço Doutor, meu irmão Meu braço Tu tá olhando o que, doutor? Misera, meu braço Tá sangrando, meu irmão Fala alguma coisa, doutor Não quero morrer, não, velho Meu braço, doutor Eu sou tão novo pra morrer Eu não beijei na boca de Letícia Ainda não, velho Meu Deus do céu Vitor, já foi o curativo no seu braço já, Vitor Não vai, doutor Oxi Oxi, seu Oxi Como é que tu foi o curativo que eu nem vi? Oxi, meu irmão Tu já foi o curativo já, foi, doutor? Oxi, valeu aí Eu não tinha visto, não E eu gritando que tava sangrando Eu não tinha visto Pô, doutor, agora também Que curativo feio da miséria Olha pra aí Como é que você é médico desse jeito? Oxi, que curativo Puxi, minha mãe fazia um curativo melhor que esse aqui É, Vitor O curativo pode estar feio Mas o curativo é o de menos Porque eu tive que fazer uma cirurgia no seu braço Costurar seu braço por dentro Porque seu braço tava todo aberto Se você perder esse mal, um pouquinho de sangue, Vitor Você ia pro caixão, meu irmão Então o que eu fiz em você foi um milagre, tá ligado? Então no mínimo o que você deveria fazer, Vitor Era agradecer ao seu médico aqui, tá bom? Eita, é verdade, né, doutor? Foi mal aí Obrigado aí O senhor, pô, você salvou minha vida, né? Porque eu acho que se eu não chegasse no hospital Ia ficar sangrando que só a miséria Aí eu podia morrer, né? Então obrigado aí, doutor Valeu aí de coração Pronto, é isso aí A cirurgia deu um total de dois mil reais Deu dois mil reais? Pronto, aí Amanhã, doutor, eu passo aqui pra pagar, beleza? Eu vou pegar com a minha mãe Amanhã, depois eu te achou Quando eu ouviu a sua voz Quando a pedra ele reviveu Depois de quatro dias ele reviveu Ô, mãe, eu tenho o que pra comer Eu tô com fome Oi, menina Eu tenho a mesma coisa e sempre pra comer, né? Feijão, arroz Tem ali carne, galeada Oxi, mulher, o que foi? Cai e mata do coração Amanhã, que susto da miséria Oxi, o que foi, menina? Que cacete é isso no teu braço, menino? Oxi, que braço? Que braço? Oxi, você não tá ficando doida Tem nada no meu braço, não Oxi, que braço? Engraçado, né? Tem nada no teu braço, não, né? Tem nada no teu braço, não, Vitor? Mostra logo, miséria, que tem no teu braço Que eu vi Calma, calma, calma Calma, calma Tá bom, tá bom Tá aqui meu braço, aí Essa foi só uma maquedinha que eu levei Meu Deus do céu, Vitor Pelo amor de Deus, o que foi isso, Vitor? O menino, tu só faz merda, né, Vitor? Ai, meu Deus do céu Pense no menino pra fazer merda Eu nunca vi um menino Tanto Com tanta mania de fazer merda Do céu, meu Deus Vai, cacete Me fala, como é que tu me achou esse braço? Não foi brigando, não Não foi, Vitor? Minha, calma, mãe Eu não vou morrer, não Tem calma Foi só, não foi jogando bola Eu caí no chão Aí eu abri o braço Mãe já fez cirurgia já Eu tô bem, já Meu Deus do céu Sabe de quem é a culpa? Isso é culpa de Roberto Assim você quer matar o papai, né, sua safada? Ô, meu amor Não, meu amorzinho Você não se preocupe, não Não Eu tô só... Escuta Escuta o papai aqui Eu tô só esperando o divórcio sair É, papai Quando o divórcio sair Eu vou largar essa doida Tu acha que eu gosto dessa mulher? Eu quero largar essa mulher Hoje por mim eu já tinha largado ela já Só que se eu largar assim Ela vai ficar com tudo que eu tenho Todo o dinheiro Tá vendo, tu? É Então deixa eu esperar o divórcio sair Que aí eu largo dela, meu amor Pra ficar com você Roberto! Tu putz a porra, mulher! Tá doida, né, irmão? Oxi Não entra assim no quarto, não, mulher Quer me matar no coração, é? Oxi Oxi Eu entro como eu quiser Na miséria desse quarto Porque esse quarto é meu, Roberto Oxi, quase que eu vou pro saco agora Vai, fala o que é que você quer Põe a miséria Vê só Vê só Tu viu que a miséria do teu filho quebrou o braço? Sim, o que é que tem? Quebrou o braço Quebrou o braço, mulher Braço se quebra Pelo amor de Deus, né, mulher? Tu não veio aqui no quarto pra falar isso, não, né? Oxi Todo mundo já quebrou um braço já O que é que tem que ele quebrou um braço? Eu quero saber agora Porque a culpa é minha Porque sempre a culpa é minha nessa merda Claro, Roberto Claro, sim Claro que a culpa é tua, Roberto Porque ele puxou isso de você Se ele não tivesse puxado de você Não teria que ter sido isso Mas ele puxou essa mania do pai De ficar fazendo merda Mano, minha gente, peraí Ô, peraí, também Você repara Pá, pá Peraí, você dorme, não Eu quebrei meu braço sim Eu já fiz cirurgia já Eu já tô bem Não precisa ficar brigando com o outro, não Oxi, como é que é, mulher? E desde quando eu faço merda aqui Desde quando eu faço merda Faz Faz sim Faz sim Faz merda sim A única merda que eu fiz foi me casar contigo, pô Eita, caceta Pra que tu for falar isso, painho? Pronto Vou perder meu pai agora Vou até dar um vaza daqui Como é que é, Roberta? Eita, miséria É não, meu amor Foi sem querer, tá bom? Como é que é a história, Roberta? Vitor, Vitor Vai, meu irmão Já vai Pô, eu fiquei chamando aqui Oi, o que foi, Marquinho? E aí, tabaculê? Bora ali na padaria comigo Oxi, que miséria Sai no teu braço, meu irmão Machucar-se, foi Sei que o Marquinho é meu amigo Mas dá vontade de mandar ele ir a merda Não, Marquinho Não Eu botei isso aqui no braço Porque eu acho bonito É porque parece jogador de futebol Quando bota a fita no braço, tá ligado? Oxi, minha irmã E qual a lógica dele botar uma fita no braço? É o fresca, irmão Acho que o Vitor tá ficando doido Oxi, não entendi não, bora É claro que eu me machuquei, né, Marquinho Tá vendo? Não tá cega, meu irmão Curativo aqui no meu braço Foi jogando bola semana passada, meu irmão Eu peguei e machuquei o braço aí Aí quando foi ontem eu caí de bicicleta Enfim, Marquinho, me machuquei Ah, meu irmão Cheira só falar só Não quer me tirar com o tabacudo, hein, meu irmão Mas bora ali na padaria comigo, pô, na moral Oxi, eu vou fazer o que na padaria, Marquinho? E outra, não dá pra eu ir, não Eu tô com o braço lascado, meu irmão Dá pra sair, não Não pode ir na padaria por causa do braço E o que é que tem a ver uma coisa com a outra, meu irmão? Tá feito o tabacudo, é bora na padaria Foi porque o médico falou que não é pra eu fazer esforço, não Eu tenho que ficar em casa de repouso Eu vou na padaria contigo Pronto Pronto, agora foi que lascou Se tu não quer ir na padaria comigo, Vitor É só tu falar, tá ligado? Deixa de falsidade, meu irmão Oxi Qual o esforço que tu vai fazendo na padaria comigo, meu irmão? Tu é padeira? Tu vai fazer o pão pra fazer esforço com o braço? Oxi Porra, tu também tá a fogo, vice Eu sei, Marquinhos, que eu não vou fazer o pão Porque eu não sou padeiro, não Mas pode acontecer alguma coisa no caminhão Marquinhos, quer saber? Eu não vou, não E pronto Oxi Que chato do casete Vai te lascar, meu irmão Marquinhos é muito chato Que menino pra curva essa merda Eu vou parar de ser amigo dele Oxi Depois que eu passar pro teu pai O número do médico que fez a cirurgia e tudo, tá? Oxi, maninha, por quê? Oxi Pai, cadê meu pai? Pai 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 Aqui embaixo, porra Aqui embaixo Oxi, meu irmão Que cacete o senhor tá fazendo aí embaixo, pai Pai Oxi, meu irmão Ai, meu Tua mãe quebrou meu braço, meu irmão Meu Deus do céu, pai Bora no hospital, pai Bora ter que levar o senhor pro hospital pra consertar seu braço Bora pro hospital, pai Só vai ter um problema só, hein É que eu tô devendo dois mil reais lá Como é que é, porra? Eita miséria, meu irmão Bora E aí, cocó da minha irmão Demora da miséria, Daniel Cadê tu? Chega aqui, já tô cheio de porra Tô cheio Tô naquela vontade já, né Vem que bora Vai, tô te esperando, gostosa Eita miséria que é hoje Pô, pressão Pã, caceta que é hoje Pô, pressão Tome, baby Tá bonita, né Sim, sim Cadecinho Gostoso 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 Vai, vai Bata na minha cara Gostoso E aí, cocota, meu irmão Olha, meu irmão Que demora da miséria Eu tô ficando chateado já com você Vai vir não, hein, cocota Meu irmão Que demora da miséria Essa bichinha Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô, tô Tudo bem? Porra Porra Tudo bem? Porra, cocota Essa é a pergunta que se faça Melhor agora que você chegou, né Ah, sim Entendi É Adoro esse motel Bonito, viu Esse quarto Que perfeito Ah, gostei Gostei, é bonitinho Claro, né, cocota Claro que o quarto é perfeito Tu achou que eu brinco em serviço É tabacuda Oxi Claro que eu peguei o melhor quarto Do motel Aqui eu peguei o melhor quarto O quarto tem que ser perfeito Pra Pra combinar com você Que é perfeita, né Sua gostosa Meu Deus do céu Coisa fofa Olha aqui o banheiro Eu vou aqui no banheiro rapidinho, tá bom? Tá bom, meu amor Pode ir lá no banheiro lá Pode ir no banheiro Vai que eu vou ficar aqui na cama te esperando Tá bom? Já já pode Eu vou só fazer pipi Vamos já Tchau Vai Linda Que negra linda Que liga linda Da misericórdia Pega ela Eu não vou Que miseria é isso, meu irmão? Oxi Que bosta é isso, doido? Ô, cocota, tá tudo bem ainda? Oi, tá tudo bem Tudo bem Não entra não, miséria Tá tudo bem Tá, tá Tá certo Tá Eu vou esperar a tua linda cama Tá Puxa Acho que essa Parece que tá morrendo aí dentro Ui Ai Uma nova mulher E aí, vamos? Vai, cocota Chega pra cá agora, meu irmão Bora se bora começar a sacanagem logo Que eu tô com vontade, meu irmão Bora logo, cocota Que eu paguei uma hora de quarto só Vai, cheguei pra gente aproveitar o momento, hein? Que menopressado Parece o tabaco do virgem Olha, o que é aquilo ali? Menino de frigobar aqui, é Adora esse motel Ai, que ano lindo Desgraça Ai, adorei Que desquete Não, cocota Não pega esse chocolate aí, não, vai Tá vencido, pô Esse motel aí Pô, bota o negócio do frigobar Do vencido aí, pô Não come não, na moral, não Não, sim Não vai comer por quê, tá? Que é pra comer, menino Festeira, o que é que tem? Não acredito que ela fez isso, não Só a miséria desse quinto Que até 20 reais Ai, meu irmão Eu só tô com 40 reais na carteira Ela vai ter que pagar Essa miséria desse motel Porque eu não vou sair daqui da venda, não Olha, cocota Minha moral, eu vim pra cá logo Vou pra gente começar a sacanagemzinha Fica embora Vendo, fica, fala Tu veio pro motel pra comer Foi tabacuda Cala a boca Pô, eu calei a boca Desse jeito assim que você pediu Eu calei a boca Eu calei a boca Pô, que miséria tá ligando agora, meu irmão Que miséria Que é, meu irmão Tá ligando pra quem bater Tá ligando pra quem bater Não pode efetuar o pagamento Porque essas coisas só acontecem Com uma caceta do pobre Tá certo, moça Tá certo Que inferno, velho Tá vendo tu, cocó Tu não tá comendo outro chocolate não Meu irmão, tem nada pra fazer Que miséria é aquilo ali embaixo Tudo isso pra mostrar que tá com a sacola na mãe Oxi, e aí, Marquinho, beleza? E aí, tabacudo Que é isso aí na tua mão? Oxi O que é isso? O que é isso aqui na minha mão? Isso aqui na minha mão, meu irmão É nada mais, nada menos Que minha roupa de ano novo Tu já viu a calça que manhã comprou pra mim, meu irmão? Eita miséria, meu irmão Até Marquinho tá com roupa de ano novo E eu não tô E liga só nessa calça aqui, tabacudo Essa calça aqui, ó É 200 reais Aí você, pra botar o botão na calça É mais 300 reais 500 reais só a calça É, tá massa, pô Tá massa, Marquinho Massa, massa, massa Massa meu ovo, meu irmão A calça tá um bicho, meu irmão Vai ficar muito massa, meu irmão Vai ficar coladinha Eu vou ficar muito gostoso E cadê a tua... O que, pô? A mim, o que? Mas nem fome, né? Cadê a tua roupa de ano novo, meu irmão? Tu vai andar pelado no meio da rua Ah, a roupa de ano... Ah, é porque a manhã comprou pela internet, tá ligado? Essas coisas demoram uns 10, 20 dias pra chegar, pô A manhã comprou faz mês passada Aí tá esperando chegar a camisa ainda Chegou só a calça, só Tá esperando chegar a camisa, entendeu? É por isso que eu não tô com a roupa ainda, não A gente vê A gente pega um bar Pega um bar Fala com aquele meu amigo lá Fernando, porra Fernando Painho, paiinho Porra, Ronaldo Eu sei, meu irmão Minha mulher não vai descobrir, não, pô Nem a tua Oxe, vale por mim Eu sei fazer um negócio bem... Peraí que eu tô no telefone, peraí Eu sei fazer um negócio bem feito, pô Painho Eu tô no telefone, porra Pera que tá vendo não, é Vai rolar aniversário de Ronaldo Painho, paiinho Tá feito já, tá, entendeu? Vai rolar aniversário de Ronaldo Vou pra tua casa Nos passa de carro Pega as mulheres Eu só quero falar um negócio só pra si Painho Pera do telefone, pô Puxi Que bicho nervoso do caramba, meu irmão Puxi, vou ter que pedir a manhinha mesmo Eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Ai, me enganou Fala que tu quer, menino Tu quer o que? Eu tô ocupada É, é, é É, a senhora sabe, né Assim que Que Eu amo muito a senhora O amor, você, pela senhora, pô É, é É o amor mais forte do que qualquer filho Pode sentir pela mãe, tá ligado, manhã E assim, eu te amo muito, pô Eu te amo muito mesmo Do tamanho do Do tamanho do Do tamanho da minha bunda Lascou Lascou Quando vem assim Cheio de Mãe, tu é linda Mãe, sei o que É porque quer dinheiro Quer dinheiro Vai, vagabundo Fala o que é que tu quer Oxi, nada, manhã Eu não quero nada, não Oxi Toda vez que o filho vai falar com a mãe Que que ama Significa que o filho quer alguma coisa, hein Eu só quero falar pra senhora Passar o que eu amo a senhora Ai, meu Deus do céu Vitor Tu tá esquecido Que tu veio Daqui de dentro Cacete Eu te conheço dos pés da cabeça Vitor Fala lá Que tu quer dizer Ah, bom, então Mãe, eu vejo só Eu vou usar aqui roupa no ano novo Ai, ai Ai, ai Que roupa vai usar no ano novo Oxi Tu vai usar a roupa que tu quiser, né, Vitor Teu guarda-roupa tá cheio de roupa lá pra tu usar Xiii Como é que é a história? Usa minha roupa, tá no guarda-roupa? Oxi Aquela roupa tá tudo velha Aquelas calças tá tudo fede na A cartinha de furico, mãe Eu não vou comprar roupa nova não É ano novo Ah Ele quer roupa nova, gente Ele quer roupa nova No dia que tu começar a trabalhar Ai tu compra tua roupa Porque daqui da minha bunda Não sai dinheiro não, Vitor Não sai dinheiro não Tem dinheiro pra comprar roupa lá, tu não Oxi Eu não vou comprar pra mim Quem dirá pra tu Mamãinha, peraí Mamãinha, tá todo mundo de roupa nova Mamãinha Eu passei ali na rua Marquinho ficou me fazendo vergonha ali Mostrando a roupa nova dele Falando que ele tava com calça nova Com camisa nova Ai vai chegar fim de ano Como é que a senhora caiu saindo da rua Parecendo um mendigo Sem roupa Só eu sem roupa E eu não vou, mamãinha Porra, essa senhora parece que não me anda Que miséria é isso, meu irmão É, piranha Tá sendo o que aí, menina? Tá tentando se matar Ai, tá feio Chegou Chegou Chegou, merda Chegou o que? A roupa, menina Vendo novo que eu comprei pela internet Faz um mês já que eu já comprei Meu Deus, acabou de chegar Ai, tu não vou ficar muito fashion Ai, que miserável, meu irmão Ei, sua, sua piranha Como é que tu comprou essa roupa, meu irmão? Como é que tu comprou essa roupa, minha menina? Tu não trabalha, tu é vagabunda Tu arrumou dinheiro aonde pra comprar essa roupa? Mas agora sei que lascou E se interessa, menina Como você que eu comprei a minha roupa? Cala a boca, sai do meu quarto Ai, eu vou ficar muito linda com essa blusa Eu vou botar essa blusinha Depois eu boto essa Eu vou botar aquela calça de piriguete Ai, Rafael Miserável, meu irmão Não, não Eu tenho que arrumar o jeito Não é possível que só eu vou ficar com Sem roupa dentro do novo, não Eu vou Eu acho que eu já sei O que é que eu vou fazer Ai Eu pego, não pego Eu pego, não pego Eu vou pegar Não, não É melhor não Melhor não Eu vou Vou pegar Eu vou roubar minha própria mãe Eu não vou pegar Eu vou pegar essa misera A bolsa A bolsa A bolsa aqui, ó Original A bolsa original 70 reais É pegar o largado, dona Maria É o que? 50 Eu tô vendendo Eu tô vendendo Droga, meu irmão Tá doida? A bolsa 70 reais A bolsa de couro A bolsa de leão Tá doida, velho Vai que bora, vai A bolsa aqui, ó Original A bolsa original Certo? A bolsa do bom Tá quanto a bolsa? Não tá surda, garota Tá escutando eu gritando aqui o tempo todinho, não Faz uma hora que eu tô gritando 70 reais Ai, entendi 70 reais É, tá bom Eu vou querer Tu tem troco pra 100? Não Não, não Não tem troco, não Não tem troco Pronto, agora é só ir no shopping Comprar roupa Eita, minha zéia Finalmente, velho Agora sim eu vou tá gostoso pro ano novo Esse shortinho branco Pra combinar com quem mandou o ano novo, né Que no ano novo a gente usa branco E uma camisa rosinha Porque eu gosto de usar rosa É o que? Tua bunda, Matinho Tu tem que ver minha roupa no ano novo Eu tenho A tua A tua não chega nem aos pés da minha Eu tenho um shortinho aqui, ó Shortinho tarado Branquinho aqui, ó Uma camisa rosa Vou meter o chapéu em um colar Fito, cadê a minha bolsa? Vitor Marquinho, depois Depois eu falo contigo, viu Marquinho Eita, miserogê Quarta-feira, meu irmão Já é o dia de pegar o boletim escolar Se eu não for, amanhã vai pegar Ô, Milena Tu viu minha cara? Seu pai quisera, meu irmão Ô, Milena Tu fica pegando minha camisa pra crer, Milena Ou se tu já tem a camisa dos teus machos Fica pegando minha camisa Já tá macudando o cacete, meu irmão Minha É hoje que amanhã vai descobrir que o filho dela é bom E vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Ai, essa música do meu tempo era maravilhosa E aí, manhinha, bom dia Como é que é a história? Bom dia Bom dia Bom dia pra quem, menino? Bom dia pra quem nessa merda? Porque eu continuo pobre Continuo devendo Continuo com o nome sujo Bom dia pra quem nessa merda? Só ficou pra tu, né? Porque pra mim não dá bom dia, não Uxi, tá bom, manhã Calma Uxi, só deu bom dia só pra senhora Tá ficando doida Ai, não sei não Já tá chegando Natal Fim de ano de novo E eu continuo pobre Endividada Ai, não tem velha desse dia Vem me dar bom dia Meu Deus Você falou de fim de ano Ô, Vitor E tua escola não acaba, não? Que a minha escola Acaba amanhã Toda escola acaba, pô Só que não acabou ainda lá na escola, não, pô Já tá tendo prova ainda na escola Tá tendo prova na escola ainda Como é que vai acabar Mas vai acabar, pô Tem calma Tem que ter calma também A senhora solta as coisas do jeito da senhora Vitor, eu não sei por quê Mas eu sinto Que tem alguma coisa estranha Tem alguma merda disso aí Porque falta três dias pro Natal E tu ainda tá tendo aula Ô, tu reprovou de ano E não quer me contar Uxi, quer reprovar o quê? Mas não reprovei de ano, não Uxi, a senhora não confia no seu filho, não Eu sou inteligente, hein É reprovar de ano Mal sabia ela Que eu fiquei em recuperação inseto Reprovei de ano, não Sabia o moleque Quando eu chego em casa Depois de três dias Vá aquele ano E ela não tá lá Merda é essa, Roberto Pala, seu Roberto Vá pro teu quarto, cachaceiro Ih, moleque Mais tarde Mais tarde, vai Eu e você, irmão Mais tarde, vai ser só Dar aquela furofunfada Meu Deus do céu Mãe, a pai não tinha parado de beber Parou de beber Desde quando teu pai Para de fazer alguma coisa, vida Já viu seu Roberto Parar de beber? Ninguém para de beber, não Menina, a pessoa dá um tempo Depois volta a beber Enfim, hein Teu boletim Vai pegar quando? Quando é que sai Quando é que sai o resultado É hoje que sai, minha Mas eu vou lá pegar o Eita, hoje? Ai, que maravilhoso Inclusive Eu que vou buscar essa merda Não, minha Miseria Pera aí, minha Pera aí Não, Vitor Eu faço questão de pegar Deixa que eu vou Deixa que eu vou, minha Paralelo Ei, mãe Pera aí, pô Deixa que eu vou lá buscar Eu tenho que resolver os negócios Pelo lado de lá Eu tenho que conversar o negócio Com a professora Rosanja Aí, deixa que eu vou lá buscar Pra essa senhora aí não Vai lavar as práticas A senhora tava lavando ali Não, meu amor Faço questão de buscar Até porque eu tenho umas coisas Pra resolver pelo lado de lá Aí eu resolvo minhas coisas Pego o boletim Vejo que meu filho Reprovou o voto E o quê? Mato ele Não, minha Não vai não, pô Deixa que eu vou, é sério Por favor, deixa eu ir Vitor, eu já falei que eu Que vou buscar Cala a boca Ai, caceta Mãe, é sério Por favor Não, cacete Peste Já falei que eu vou pegar essa merda Ai, meu Deus do céu Lá no quarto Tá me escutando Que gritaria é essa aí, hein Pronto, lá vem Não te interessa não, minha Ninguém te chamou aqui na conversa não Eu tô conversando com mãe Quem disse que eu tava falando contigo? Quem disse? Quem foi que falou esse recado pra tu? Cala tua boca, meu Deus do céu Que eu tô falando com mãe É não, minha É porque ele tá com medo Que eu vou pegar o boletim dele Ele não quer que eu vá pegar o boletim dele, não Falando nisso, Milena Tu passou de ano Ai, ai Meu Deus do céu, né, mãe Tu ainda pergunta, mãe Claro que eu passei de ano, né Passou de ano Passou 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 Essa piranha deve ter passado de ano mesmo, mãe Deve ter pego algum professor lá Deve ter Deve ter subornado, sei lá Deu um beijo na boca de algum professor Pra passar de ano Milena é a pessoa mais burra que eu conheço, mãe Ai, ai Essas pessoas invejosas Tchau, tchau Beijinho no ombro pra tu Tabacudo Marquinho Marquinho Ei, Marquinho Marquinho Não joga bola, não Oxi Que miséria é isso aí, Vitor Eita, miseria aí, Marquinho Beleza, não Que cacete, joga bola Não quero jogar bola, não Marquinho, velho Na moral, velho Eu preciso da tua ajuda, por favor Vou ver se tu é meu amigo Me ajuda, velho Oxi, Vitor O que foi, meu irmão Foi o capulho que você tá atrás de tua Não Não Saia Eu não vou botar bandido dentro da minha casa, não Vou botar lá dentro da minha casa Não é bagulho de polícia, não Sai, sai, sai Não é isso não, tabacudo Que cacete de polícia atrás de mim Eu sou ladrão não Foi tudo não Ladrão é teu pai, aquele vagabundo Tirei pra preso Oxi, se não é a polícia que tá atrás de tu E eu, que então? Bora, fala logo Minha mãe foi na escola pegar meu boletim Eita miséria, meu irmão Isso é pior do que a polícia tá atrás do cara, meu irmão Porra, tu se lascou Tá ligado, Marquinho? Eu tô na merda, porra Porque eu fiquei em recuperação em sete matéria Sete Não tem como eu ter passado de ano, não, Marquinho Não tem como eu ter passado em tudo, não Porra, não recuperei, não, porra Ela vai pegar o boletim Vai ver que o filho dela reprovou Aí o que ela vai fazer? Ela vai me matar Meu irmão, que merda do cacete Porra, tu não foi lá pegar, meu irmão Porra, tu também é muito burro, meu E aí, tu quer que eu faça o quê? Marquinho, tu acha que o quê? Deixa eu dormir na tua casa, por favor, Marquinho É sério, porra Se amanhã me ver hoje, ela vai me matar Tu não tá entendendo, não Aí, se eu dormir na tua casa hoje Posso acer que amanhã ela esteja de boa Tá entendendo? Aí, eu tenho que dormir na tua casa hoje Por favor, me ajuda, Marquinho Meu irmão, tu só se mete em merda, meu Vai, bora logo o colchão lá no quarto Vai, vai Não, não Tá errado isso Não pode ter certo, não Porque minha filha, Gabriela, não é reprovadilho, não Minha filha é inteligente É o dia todo dia estudando uma carta Como é que ela reprovadilha? Meu Deus do céu, mãe Eu sei que é difícil de entender, mãe Eu sei que você paga a escola Para a sua filha estudar Mas é o que está escrito aí, meu amor Se tá reprovada, porque é reprovadilha Não posso fazer nada O quê? Como é que é a história, menina? Minha filha é inteligente Minha filha é inteligente Sua... Sua feia Desqualificada Eu vou processar essa escola Mas é que é a história, mãe Eu não tô aqui pra comer desaforo de ninguém, não Viu, sua feia Sua filha reprovadilha É porque ela é uma burra Cala, cala a boca Sua filha reprovadilha É porque ela é uma burra E não estuda Agora sai da minha sala Eu vou processar todo mundo Essa escola Pode processar E vou botar uma professora Mais burra Do que o churrito Já pensasse, Rosa, geral Negócio desse A aluna tem um ano todinho pra estudar Aí chega o final do ano Não estuda Reprova A culpa de quem? Da professora Próximo Ah, vou processar essa merda sim Vou processar Oi, tudo bem? Bom dia Tudo bem, mãe Bom dia Desculpa por essa confusão, tá? É porque às vezes a mãe não entende Porque o filho reprova E vem descontar na professora Mas vamos lá Você é mãe de quem? Não, imagina Imagina Realmente tem mãe que não consegue entender Mas eu entendo ela Porque assim, né A gente batalha tanto Para o nosso filho estudar na escola boa E reprovar É um gasto perdido, né? É a sua mãe de Vitor Ah! Rosângela Vede que ela é mãe Rosângela Mãe de Vitor E por quê? Qual é a graça? Ai, meu amor Isso daí eu não preciso nem pegar o boletinho Já sei o resultado Por que? Ele passou de ano ou foi? Claro que não, mãe Reprovou Como é que um menino desse Vai passar de ano, mãe? Um menino sofre pra aula Uma vez na semana Que é aula de educação física Só faz faltar aula Não faz trabalho Xinga todo mundo Não tem mãe como aluno desse Passar de ano Reprovado Eu vou matar aquele desgraçado Não precisa me dar bola aqui não, professora Fica com essa merda aí Mas peraí também Tu também tá pensando muito negativo Às vezes o professor dá ponto pro cara E o cara passa de ano Com comportamento bom Eu sei, eu tô ligado Que às vezes o professor dá ponto Ajuda, mas Marquinhos No meu caso é impossível Fica em sete matéria Como é que eu vou passar de ano? Só se eu for um milagre Eu sei, né Vitor Mas vai que... Eita, desgra... Oxi, Marquinhos O que foi? Corre, Vitor Corre, Vitor Corre logo Ai, misericórdia Bora, Marquinhos Cadê ele? Ele foi pra onde? Ai, eu vou morrer Ai, meu Deus do céu Mãe vai me matar Meu Deus do céu Mãe vai me matar Eu sou do novo Eu sou do novo pra morrer Vitor A misericórdia foi isso Já falei, menino É, você sabe abrir uma porta Tu vai botar o carrinho Meu Deus do céu Eu já tinha arrombado essa porta já Já tinha arrombado Se você tiver paciência Bota a calceta no cartão Olha aí, cacete Cê tá muito burro Não sabe abrir uma porta Eita, que é isso? Eita, que a coroa Vai ficar chique agora nessa merda Eu falei, eu falei a Milena Milena é muito boa Eita, desgraça Eita, meu Deus Que adorado Que tamanhinha Porra Aqui, ó Deu uma miséria Isso aqui é o banheiro Deu uma miséria Essa cama Eita, vem Parece um tabaco Parece um tabaco Parece que nunca vi um hotel Na vida dele Eu também não achei Essas coisas todas, não Cadê a cerveja? Tem cerveja aqui, não? Cadê a cerveja? Cadê a cerveja? Eita, cacete Não, mentira Eu não acredito Que o Roberto Vai beber agora, não Mentira, né, Roberto? Mentira, né? Tu já tá colada de cerveja, Roberto? Larga essa vivera Não ainda tem besteira Hora de alimentar a verme Não, não dá não Assim não dá pra conviver em família Porque esse menino é imprestável Mal chegou Não faz dois minutos Já tá fazendo bagunça Mãe, essa hora eu consigo dinheiro de onde Pra alugar esse hotel aqui, meu irmão? Tu tá roubando não, né, mãe? O quê? Eu peguei com a giota, velho Só tu acha que eu ia tirar dinheiro de onde? Do meu rabo, era? Oxe, mãe, como é que é a história? Ô, mulher, tu tá louca, mãe Tu tá fumando entorpecente Estragado, velho? Tu tá fazendo strip-teaser? É gogoboy nessa merda? Meu irmão, Milena Tu tá comendo merda, Milena Ó isso aqui, meu irmão Ó isso aqui, doido Os tá comendo merda, Milena E eu não vou pra praia, não, é? Eu sou tabaco, né? Eu não vou pular água, não, é? Olha, pera aí Pera aí também Vamos ter calma nessa merda Porque eu sei que a gente é pobre Mas pode ter espírito de pobre, não Bora parar de avacalhar Que eu vou estabelecer regras aqui Vai ter horário pra ir pra praia Horário pra comer Horário pra ir pra piscina, tá bom? Estabelecer regra, moleque Assim Tu tá achando que tua polícia agora é Rosângela? Estabelecer regra? Mãe O senhor que eu não fui que lascou, não Pode pular aí no mar Se joga no... Acho que eu tô ficando bem, mulher Assim, tu não ajuda não, né, Roberto? Até hoje, Roberto, eu me pergunto O que é que eu tô fazendo casada contigo Imprestável desse Que só faz bebê Deu uma miséria, minha irmã Caceta A última vez que eu fui pra um lugar tão alto assim Foi no elevador do presídio Que eu fui descaparecer Pera aí, mãe Pelo amor de Deus também, né, mãe Deixa de querer botar regra na merda aqui Porque, primeiramente O dinheiro desse hotel Tu pagou, não foi nem teu esse dinheiro Foi do agiota Mas calem a boca de vocês Nessa merda, não Porque quem mandou essa merda aqui foi eu O dinheiro não foi meu, não Que eu paguei esse hotel, não Mas, mas Mas foi eu que paguei Eu que tive coragem de ir lá pedir uma agiota E tô quem mandou essa merda é só eu, tá bom? Calem a boca Vamos se organizar agora Primeiro tem que ver aqui Onde cada um vai dormir Como é que é a história, mãe? Aí eu vim pra cá pro hotel Pra ficar olhando a praia daqui Eu sou feito tabacudo, eu não sou feito palhaço Prato Aí eu viajei pra ficar trancada no quarto Era melhor ter ficado em casa mesmo Ou é mesmo Porque pra ficar aqui olhando a praia daqui Era melhor ter ficado em casa Eu boto a televisão lá Pra essa praia na televisão É a mesma merda que ficar olhando daqui Meu irmão, cala a boca aí Doido, na moral Ô, pô, tu só sabe Curva essa merda Pula no mar, pula no mar Se afoga Morre, tô nem aí Depois a gente vê Resalto o caixão Quando é que pede mais cerveja aí, mulher Liga, pega o telefone Liga pra recepção lá Que eu travei nessa pose Que eu não consigo levantar não Eu vou levantar, eu caio Ó, 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 ó Tá vendo? Que miséria, meu irmão Pô, aí já tá escurecendo já Eu não vou pra praia Já tá beba já Já tá cortando o PT aí E eu não vou pra praia Também, pô O pobre não tem uma felicidade Na miséria da vida Meu Deus, minha gente Você já vira essa vista aqui já? Meu Deus Eu já sei até a legenda pra minha foto Se ontem eu sofri Não lembro Porque hoje eu sou Rica e vitoriosa E o meu rabão pra jogar assim A minha bunda com biquíni aqui Marcando, marquinha Bem sensuosa Oxi É o que, menina? Que bunda Que bunda o que, menina? Que bunda o que? Que bunda Tá falando merda aí? Tô aí dizendo que vai tirar uma foto Pra jogar a bunda pra jogo Tua um palito de dente, menina Uma maga do caceto Pra ir Ó, pra isso Tu virar de lado Dá nem pra te ver Não botar a bunda pra jogo Tem nem bunda Ai, ai, meu amor Tá com inveja Eu sou maga sim Eu não nego Eu sou maga não Eu não nego não Eu sou maga Mas é assim que eles gostam, meu filho Porque a maga Tem elasticidade Olha lá Eu vou dormir nessa cama aqui com o Roberto Não, eu tenho que resolver esse negócio logo aqui Tá tudo desorganizado aqui Primeiro que a gente chega aqui Eu não posso ir pra pra praia A senhora vai falar agora Que vai escolher a cama Eu vou dormir aonde? Eu vou tentar essa miséria Porque eu só tô ouvindo uma cama aqui só amanhã Pô, a senhora nem pra alugar o negócio direito Calma, calma Calma A gente vem se na hora de dormir Vocês tão criando confusão na minha cabeça Ui, que miséria Agora, hein, manhã Na moral, velho Sério, eu prometo mesmo Que amanhã nós vai na praia Porque, porra Eu não vim pra cá Pra ficar escutando o barulho do mar, não, mãe Ai, meu Deus do céu Eu prometo, menino Eu prometo Amanhã de manhã Pode ir pra pra praia Deixa de fogo nesse rato Parece que nunca vi uma praia Deixa de ser pobre, menino Ai, meu Deus do céu Eu vou apesar de escolher meu biquíni pra foto de amanhã Queria tá navegando E nadando Menulhando Mas minha mãe não tá deixando Então eu tô só olhando Vamos lá embaixo, nadando Agora, mas eu vou querer saber Qual é a dificuldade De eu ir pra lá A praia tá atrás de mim Em dois minutos eu vou pra lá Eu quero saber qual é a dificuldade Que amanhã não quer deixar Isso tá caceta, Roberto Opa aí Opa aí O outro já deu PT Bora, cacete Ah, ah Oxi Caceta Mas a senhora vai me matar do coração, é Caceta Minha, quase que eu morro agora Oxi, a senhora tá ficando doida Como é que a senhora tá no meu quarto assim Ai, ah Pensei que tava dormindo Por isso que eu cheguei gritando Pra acordar você e ir pra escola Vai que arruma logo Pra ir pra escola Pra não se atrasar Ah, tá bom Eu tô indo já A senhora tá vendo Eu que eu tô me arrumando já Oxi, essa mulher parece que tá ficando doida Oxi Tô dizendo Faz anos que eu tô dizendo Ninguém me escuta Não é, ela tá ficando doida Como é que ela entra no meu quarto Daquele jeito Tu vai ver Ela tá ficando doida Vai sobrar pra mim Vou ter que terminar ela Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei na hora Cheguei Cheguei Chegou a caceta, rapaz Vai entrar aí Que canto nenhum mais não Oxi, como assim? Não vou entrar Por que não vai entrar, rapaz? Eu recebi ordem Já passou de sete e meia já Não pode entrar mais não Como é que é, porteiro? Eu vou entrar sim, meu filho Bora, abre essa miséria aí Que eu vou entrar Irmão, vai pra casa Pelo seu bem Não vai entrar Que canto nenhum mais não Pode ficar falando merda aí Não vai entrar não Oxi, eu sou palhaça, meu irmão Eu vou entrar nessa miséria assim Bora, abre aí, porteiro Não vou entrar não Dá volta aqui, vagabundo E aí, meu irmão Tá olhando o que pra mim? Tá ficando doida? Tu tá pulando o muro por quê? Tu é doida, meu irmão? Oxi, por que tá pulando o muro? A porta é ali Porra, velho Já é sete e meia já O porteiro quer deixar ninguém entrar naquela miséria Mas não, tem que pular o muro pra entrar Eita miséria, meu irmão É sério É sério que eu não sei entrar mais não Puta que Não, é não, é sério não Eu tô brincando, pô É porque eu gosto de pular muro, tá ligado? Claro que é sério, não é miséria Oxi, meu irmão Que merda do casaco Então eu vou pular essa miséria também Dá licença aí Meu Deus do céu Essa sala só tem que fazer Vai lá 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 Vai Meu Deus do céu Que demora da professora Eu quero isso Puta menina Hoje é aula vaga, tabacuda Eu tenho aula hoje não Eu tô zera O que é essa tabacuda? A novinha cacetada Meu biscoito Silêncio Eita cacete Bom dia, primeiro ano Tudo bom? Eu sou a professora Carmen Tô aqui hoje pra substituir A professora Rosângela Por motivo de saúde Ela não pôde vir hoje Então hoje vocês vão ficar com o meu rostinho Tá bom? Oxi, como é que é, meu irmão? Oxi, vai te lascar, boy E eu pensando que a gente ia ter uma lavaga dessa merda Pô, a professora substituta Como é que é, meu filho? Meu filho veio cá Como é seu nome? Meu nome é Miguel Por quê? Ah, Miguel Que nome lindo, Miguel Por favor, Miguel Sai de sala Sai da sala, Miguel Trouxeram uma professora doida Pra cuidar da gente Essa bicha é doida Tu vai ver, meu pirra Tu vai ver Eu quero tanto aguardado, professora Oxi Minha irmã, essa professora é brava Ela botou Miguel pra fora da sala Será que ela sabe que o pai de Miguel é ladrão? Pessoal, é o seguinte Eu sou totalmente diferente da professora Rosângela Tá certo? Meu nome é Carmen Tem nada a ver com Rosângela Então, ou seja Eu quero dar minha aula Não quero ouvir gracinha Então, quer soltar gracinha? Eu vou mandar pra fora da sala E vou tirar ponto Oxi, peraí, peraí, meu irmão Paraí, Oxi Como assim, professora? Tira a ponta Bora, sai da sala também Oxi, mamã, mamã Eu só fiz uma pergunta, professora Sai da sala também Eu só fiz uma pergunta, doida Tu me chamou de quem? Não, eu não chamei de nada, não Não chamei de nada, não Chamei de linda Irmã, vai te lascar Oxi, vai te arrumar Pessoal, vem pra escola pra passar raiva Que professora é essa, minha irmã? Ela saiu de onde? Do inferno, foi Não é fogo, minha irmã Ela me tirou da sala, boy Tá ligado? Ela não sabe que meu pai é ladrão, não, é? Me tirou da sala Mas deixa ela Deixa ela que ela vai ver O que é que eu tô preparando pra ela Oxi, tu vai fazer o que pra ela? Miguel, Miguel Miguel, presta atenção, Miguel Vai devagar, não faz besteira, não Só porque teu pai é ladrão Não significa que tu é vida louca, não Não, né, calma, Miguel, não Calma, Miguel, meu ovo Né, calma, Miguel, não Oxi, eu sou filho de ladrão, minha irmã Não acha que pode me tirar da sala assim? Miserável Como é que tu conseguiu entrar, vaga? Eita, miséria, minha irmã Pois eu tenho que ir pra essa fada Gente do céu, minha gente Essa professora é babado, viu? Ela é punk, ela é bagulho doido É babado, babado Babado, a miséria, minha irmã Ela é chata, isso sim Boa tarde, tem o que pra lanchar? Boa tarde, vai querer o que? É, tem o que pra lanchar? Tá, mas você vai querer o que? Eu preciso saber o que é que tem pra lanchar Pra eu escolher o que eu quero Olha Ela ali, aquela professora substituta Já tá no final do ano mesmo Eu vou meter esse ovo na cabeça dela Oxi, menino, o que é isso? Oxi, tu tá fazendo o que aqui, menina? Sai daqui, minha irmã Sai daqui, sai daqui Meu Deus do céu, Miguel Tu não tá pensando o que eu tô pensando não, né, Miguel? Bora, meu irmão Sai daqui, deixa eu fazer um negócio aqui sozinho Meu Deus do céu Vai ser expulso? Tá bom, então eu vou querer uma coxinha, tá certo? Meu Deus do céu Como é que vocês podem fazer isso pra uma professora de vocês? Ai, tu acha isso bonito o que tu tá fazendo? Ai, tu acha isso bonito? Tu acha isso certo? Foi mal, pô, desculpa aí Oxi, aí, miséria Era você mesmo que eu tava querendo encontrar, seu tabaco Oxi, aí, miséria Tu pensa que tu é aqui pra chegar assim falando comigo, meu irmão? Tu pensa que tu é minha mãe, é? Foi você mesmo que tava mandando áudio pra Isabela Mandando mensagem pra Isabela Minha namorada, não foi? Tu pensa que eu não sei nem? Tu pensa que eu sou o quê? Donzela, é palhaça Eu sei de tudo, nojento Meu Deus do céu Toda vez esses caras querem ficar brigando Fica discutindo por causa de menina, meu irmão Toda vez é isso Deveriam dar um beijo na boca do outro Oxi Vai da Bela Oxi, mandei mensagem pra ela mesmo, meu irmão Mandei e ainda mando de novo Tu não é miséria nenhuma dela pra estar com ciúme, minha irmã É tua namorada, não Oxi, ela não é nada tua Então ela tá disponível Manda mensagem mesmo Na verdade, ela não é minha namorada ainda, não Mas eu gosto dela Desde aqui tá sério E você sabe, meu filho Não tem noção de você ficar mandando mensagem pra ela, não Você é o quê? Oxi, quer levar um murro na cara? Que eu tô começando a achar aqui Que tu não tem noção do perigo, não Tu não tem medo de morrer, não, né, pai? Tu não tem medo de morrer, né? Tu sabe que é meu primo Tu não sabe que é meu primo, não, né? Oxi, xi, xi, xi Minha irmã Aí é problema teu Problema do teu primo Problema de Isabela Se tu gosta dela É problema teu, meu irmão Tem nada a ver com as tuas coisas, não Tá ligado? Se ela deixava nem, se ela deixava não Me chamou de fraco Por quê? Se me chamasse de fraco Oxi, eu tava uma voadora na cara dele Um martelo rodado Como é que é a história, meu irmão? O problema é meu O problema é meu O problema é teu, meu irmão Tu que vai se lascar agora Tu que arrumou o problema Que é a tua vida Porque, meu irmão Eu acho melhor tu ter duas vidas Porque nessa aqui eu vou te lascar Meu irmão, quer saber de uma coisa, velho? Eu vou pra cantina ali Me deixa em paz Deixa eu ficar quieto Eu não tenho um dia de paz Nessa miséria dessa escola, meu Oxi A coordenadora já falou já É só arrumar uma briga É que eu vou ser expulso Eu não tô afim de confusão, não Oxi, me deixa quieto Pirra fica no meu pé O tempo todinho Quer me beijar, meu irmão? Oxi, tabacudu, cacete Ah, é Claro que não tá, tabacudu Porque tu sabe que Se tu for brigar comigo Tu leva um pau da miséria Oxi Eu fui dois anos de taekwondo, menino Meu irmão, velho Eu falei a você Que eu não tô afim de brigar Se não eu vou ser expulso Mas quer saber de uma miséria Eu também não gosto de estudar mesmo Nessa escola Eu tô nem aí Eu taquei o foda-se pra essa escola Eu e tu, miséria Quero ver se tu é brabo mesmo Eu e tu atrás da escola Quando largar E aí, vai se garantir? Pronto, demorou Quando largar Eu vou estar atrás da escola Te esperando Vê se agora Vê se tu aparece mesmo Porque eu vou estar com a mão Coçando pra dar um murro na tua cara Da miséria Vai rolar briga, velho Esse é meu momento de ganhar dinheiro Eu faço um bocado de apostas Todo mundo aposta E eu tô na cara Que o Matheus vai ganhar Ei, 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 ei Porra, lá vem esse cara, meu irmão Que foda-se o teu dinheiro, não Oxi, meu irmão E eu lá quero dinheiro Pra que eu vou pedir dinheiro a tu Tu é o quê? Tu é meu pai Oxi, mas nem foi Agora foi que deu dinheiro Sim E eu o quê então? Porque tu só me procura pra pedir dinheiro Pra comprar coxinha na cantina O que é que tu quer dessa vez? Ei, ei, ei Convoco a galera toda Chama a galera Todo mundo que tu conhece E quem que tu não conhece também Chama todo mundo da escola Lá pra trás da escola No muro atrás da escola Quando largar Que vai ter briga de Jefferson e Matheus E tá miséria Sério, é sério mesmo? Briga, briga mesmo De dar murro na cara do outro Sai sangue da orelha É, é, meu irmão Tô tu falando que é Porque é Tá ligado? Agora tu tem que chamar a galera todinha, pô Porque tem que chamar aquela Formar aquela muvuca, tá ligado? Todo mundo lá com o celular gravando Ah, eu já vou fazer o quê? Já vou pegar a galera aqui, ó Tu aposta em quem? Tu aposta em quem? Tá ligado? Porque todo mundo já sabe Que Jefferson vai dar um pau em Matheus Que Matheus é tabacudo Ele é menino de condomínio E Jefferson é maloqueiro Tá entendendo? Ei, cocota, ei, cocota Oi, menino, o que foi? Se liga só No que eu vou te falar, tá ligado? Eu vou te contar E tu vai contar pra tuas amigas Pra tuas amigas safadas Pra quem gosta de ver o homem brigando Tá ligado? Vai ter uma briga atrás da escola Já já quando largar Tá ligado? Sério? De quem? Quem é que vai brigar com quem? Não interessa não, minha irmã É briga, tá ligado? Vocês meninas Não gostam de ver o cara brigando Pronto, é uma briga que vai ter É de Matheus e Jéssica, minha irmã Aí você chega lá, tá ligado? Agora tu tem que chamar todo mundo Porra passada! Oi? É, hein? Eu também tô esperando ele aparecer Porque ele falou que era pra eu estar atrás da escola Eu tô doido pra mamurro na cara dele Tô aqui esperando ele E aí, miséria Tu pensou que eu não ia vir? Não, mas tu pensou que eu ia dar pra trás Que eu sou frouxo, né? Tu ainda nem me viu brabo Eu vi o que eu te falei daquele jeito ali Eu não tava nem brabo Eu tava calmo Tu vai ver brabo é agora Quando eu acertar o primeiro murro na tua cara Por o contrário Eu não tava pensando isso, não Eu tava torcendo pra você aparecer Porque eu tô com a minha mão Coçando Desde aquela hora Pra estragar a tua cara, tá ligado? Tá miséria Bora, bora, cheguei, cheguei O quê? Briga? A briga é que tá roubando aqui Cheguei, cheguei Não é 10 reais o ingresso pra olhar Não, filho Nem assim que a banda toca Nada de graça nessa vida, não Ei, meu irmão Bora, começa aí Tá conversando muita merda Você dois vai ficar um olhando pra cara do outro Parece que um quer beijar a boca do outro Começa logo Muito agoniado já Eu quero ver briga Meu irmão Pensando bem aqui Eu acho que Matheus Vai dar um pau do cacete em Jefferson Porque Matheus já foi preso Então Matheus já sabe brigar Jefferson Se tu ganhar Eu te dou um beijo Eita miséria É sério? É sério mesmo? Eita porra Tá bom Pai, meu irmão Que miséria Pai, que menina safada Vai dar um beijo no cara Só porque Se ele ganhar a luta Ela vai dar um beijo nele Pai, que desgraçada Enquanto eu fico correndo atrás dela Desde a quinta série Não ganhei nenhum abraço O cara vai ganhar um beijo Pai, que menina Tá vendo como esse mundo é injusto Vai logo, menina Peraí, Camila Peraí, também Camila Não sou eu não Eu tô esperando ele, meu irmão Poxa, bora Cai pro pau Tá bacudo Tô esperando tu só E aí, meu irmão Vocês discutiram lá na escola Pra escola todinha ver Pra chegar aqui atrás da escola Sem ficarem conversando merda Um na frente do outro Briga logo aí, meu irmão Não é pau O que eu tô falando Poxa, o cara fica se olhando aí Falando vem, vem, vem Ninguém dá limurro Ninguém Poxa, isso não é briga não Isso é discussão Poxa, bora, miséria Eu tô esperando tu, meu irmão Tu quer que eu brigue sozinha Poxa, cai pro pau o tabacudo Cai pro pau O bagulho é que é doido Só que Matheus é maloqueiro O Matheus já foi preso Só que Jefferson é mais forte que Matheus Então eu boto 50 conto em Jefferson É disso aí que eu gosto Eu boto 50 reais de Matheus E aí, bora fechar? Pronto, fechado Se lascou, vai perder Bora, miséria Eu tô esperando tu Tá vendo tu, meu irmão Me chamou pra brigar E fica eu Que não o tabacudo Olhando pra minha cara, meu irmão Bora, eu tô esperando Tô vendo tu, meu irmão Bora, miséria Bora, meu irmão Dá um burro na cara dele Tô dizendo Tô ficando muito já É um negócio mais fácil do mundo Tu pega tua mão E faz assim, ó Para, na gala dele Não, meu irmão Não, porra Assim não, meu irmão Pra esses caras também É muito burro Os caras sabem nem brigar Eu já tinha dado uma voadora Na cara dele aí Pegava a perna dele aqui Puxava, botava embaixo Do meu sovaco Quebrava o pé dele Na hora Puxa, eu tô dizendo a tu Cocota Tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou Esse tabaco daí É, eu fiz dois anos de taekwondo Ai, se tu namorar comigo Eu deixo ninguém mexer com tu Não, miséria Assim não, meu irmão Porra Desse jeito eu vou perder a aposta Os povo Esquiva, esquiva Não, pra cá, pra cá Miséria, pra cá Não, não Não, assim não Vai, 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 vai 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 Galo, tu, brincar Desse, desce, galo, tu, brincar Eu ganhei Bora, gatinha Cadê meu beijo agora? Meu irmão, miserável Como é que esse tabaco Menino de condomínio Ganhou pra mim, meu irmão Eu que vivo na rua Mas não quero Pé, imagina Não Porra, tu é muito burro Oxi Eita, miséria Lá vem o cara Que eu vou ter que apagar Ai, eu vou ter que pagar a aposta Miséria Eu vou correr Eita, bacuga Não corra não Você me prometeu Que ia dar um beijo em mim Se eu ganhasse dele E aí, eu ganhei Tá faltando você pagar Essa promessa Venha me beijar aqui agora Parece que você perdeu a aposta Né, meu filho Bora, me paga os 50 reais Vai, meu irmão Quer saber de uma coisa, velho Eu não vou pagar Miseria nenhuma, não Ai, que dia maravilhoso Eita, miséria É hoje É hoje que eu deixo de ser menino Pra virar um Bora, miséria Bora, bora, bora Que eu não criei filho Pra ser vagabundo, não Tá? Já acabou a férias logo Levanta o rabo da cama Ó, meu amor Vem cá Eu tô falando em grego A miséria Levanta dessa cama Pra escola, menino Tá escutando não? Manha, tem calma também A senhora tá ficando doida Uxi Cinco horas da manhã A senhora vem acordar A pessoa assim Eu sei já que eu tenho aula hoje Uxi, eu tô preocupado com manhã, véi Cada dia que passa A manhã tá ficando mais doida Da cabeça Mais estressada Pai, que miserável Meu irmão, dormindo Enquanto eu vou ter que tomar banho Pra ir pra escola Dá vontade de... Que raiva Pai, que miserável Isso é muito injusto, manhã Uxi, mas que cacete Ó, menino Tu ainda tá aí, peste Tu vai se atrasar pra escola, menino Eu pensei que tu já tava na escola já Uxi, meu irmão Vai te lascar Fiquei sem entender agora Ô, manhã Por que eu tenho que me arrumar cedo Uma hora dessa Enquanto aquela tabacuda Fica ali dormindo o dia todo Ai, meu Deus do céu Começou a implicância com a irmã Por que tu não deixa tua irmã quieta E vai ter uma conta da tua vida, Vitor? Tua irmã já terminou a escola já, menino Uxi, uxi Pronto E o que é que tem que Ela acabou a escola, manhã? Ela não trabalha, não, ela é vagabunda Oxi Eu conheço um bocado de gente Que já terminou a escola E todo dia acorda De sete horas da manhã pra trabalhar Ai, Vitor Não, não, não Seis horas da manhã Tu quer me estressar Seis horas da manhã Pelo amor de Deus, né, menino Vai tomar banho Que catinga de ovo Tem vergonha, menino Oxi, eu, hein Pronto Aí só eu que tenho que me lascar Só eu que tenho que me arrombar Nessa merda Vamos lá Um, dois, um, um Acorda, miserável Miserável Quero só ver quando termina a escola Se eu vou dormir o dia todo também Ai, tá com a chamada Que céu Tá bom, né, que já? Tá bom Ai, meu Deus do céu É hoje Meu primeiro dia no ensino médio Ô, mãe, a academia faz da manhã Que céu Eita Eita Lapa De gostoso Ela quer Ela quer Um maguinho Um gostosinho Porque ele bota Chegou Vem essa manhã Tô pronto Vou tô indo lá pra escola agora Filho, peraí Eu preparei um lanchinho Pra tô lanchar no intervalo lá Olha que salgadinho Que paçoca O que foi, menino? Tá olhando o que pra minha cara? Mãe, pela mão de Deus, mãe Que parte de Eu tô entrando no ensino médio A senhora não entendeu, mãe Ninguém leva lanchinho pra escola, não, mãe Isso é coisa de criança Pronto, agora lascou Claro que leva, Victor E o pessoal no ensino médio Come o quê? Come bosta na hora do intervalo? Não, mãe Eu tô falando disso, não É claro que a galera come lá, né? Mas não é assim, não É diferente Ai, tem a cantina Ai, cada um compra seu lanche Tem coxinha, pastel Tá pra aí, tá vendo? Eu sabia que tinha me pedido dinheiro, Victor Eu sabia O que é que tá pedindo dinheiro? Mãe, eu vou pra escola logo Pra não me atrasar, tá bom, Charles? O que eu tô dizendo? Essa mulher tá ficando doida Ei, não Não, não tem nada Oxi Oxi, meu irmão Eu pensei que era algum ladrão Querendo me roubar Oxi, tu tá ficando doida É uma hora dessa É hoje, meu irmão É hoje É hoje, meu irmão É hoje, meu irmão Tu não sabe, velho Eu passei as férias todo dia Contando os dias Pensando no dia de hoje E eu também Eu nem dormi direito De ontem pra hoje Eu fiquei acordado Pensando no dia todinho Porra, nós tá no ensino médio agora Porra, ensino médio Ensino médio Como será que deve ser As meninas do ensino médio? Oxi, como será que deve ser? Como será que deve ser? O pessoal me disse Que as meninas lá Usam sutiã, meu irmão Mentira Sério? Sério mesmo? Porra, peitinho Peitinho Espeitinho Ei, vamos, vamos Pra gente não se atrasar Opa, opa, opa Vai pra onde? Oxi, como assim? Vai pra onde? Mas, mas... Eu vou pro hospital Hospital? Tá ficando doida? Tu é cego, meu irmão? Tá vendo eu com a farda? Não, eu vou pra escola Dá licença aí pra eu passar Ah, mas não é assim não Qualquer um entra aqui não Isso aqui é a área do ensino médio Ensino fundamental É lá do outro lado Eu acho que você tá num lugar errado Ai, ai, meu irmão E aí, eu falo ou tu fala? É melhor tu falar Isso aí, o que? Falar o que pra mim? Irmão, abre essa caceta aí Nós já ensino médio já, meu irmão Sou o primeiro ano Ah, tá bom Então pode entrar nessa miséria Eita, miséria, meu irmão É muita mulher É muita mulher Peitos, peitos, peitos Peitinhos Meu Deus, é peito Peito, é muito peito É muito peito Que eu tô vendo Oxi, meu irmão Vou te mandar logo a real Se tu ficar falando desse jeito Tu vai andar comigo Mas não, miséria Oxi, a galera aqui é diferente Tabacuda A gente tem que deixar De ser os meninos do fundamental Tem que ser mais adulto agora Eita, é verdade, né? É mesmo, né? Oi, tudo bom Você é seu novato, é? Ah, porra Ela tá falando com a gente Ela tá falando com a gente Deixa eu ver teu peito Como é que é, menino? Eu não conheço ele não Eu não sei nem quem é Oxi, meu irmão O Guilherme tá ficando doido Como é que o Guilherme Fala pra menina Que quer ver o peito dela Oxi, não vou andar com ele mais, não Vou deixar ele no passado Vê só, meu irmão Olha só quem tá por aqui Nessa miséria Oxi, e aí, meu irmão Beleza? Oxi, beleza o quê, meu irmão? Beleza o quê nessa miséria aqui? Eu por acaso sou teu amigo Pra tu falar beleza, meu irmão Comigo? Oxi Mas nem fogo Rala daqui, meu irmão Que aqui não é lugar pra criança, não Criança, criança, criança Quem é criança aqui? Só se faltou, né? Porque eu não sou criança, não Meu irmão, vem cá Tu tá achando que só porque Tu saiu do fundamental Entrou no ensino médio agora Tu é o adulto, é, meu irmão? Por que tu não pergunta pra tua mãe Se ela me acha criança? Como é que é, meu irmão? Eu a miséria, meu irmão Tu vai deixar o pirra falar isso contigo Miserra, eu fiquei bem na fita Agora, meu irmão Se eu não levar o murro na cara Eu vou sair com o murro descolado Fica famoso Eu sou criança, não Eu sou criança, não Ai, mãe O que aconteceu comigo? Eu tô no céu Bom dia, Vitor Ah, que susto da miséria, meu irmão Quem é o senhor? O senhor é Deus? Se for, já me desculpa pelo grito, tá bom? Oi, Vitor Como é que você tá? Tá melhor? Prazer Eu sou o Roberto Eu sou o diretor da escola Ah, o diretor da escola Ah, tá bom, então Olha, o que é que eu fiz? Como é que eu vim parar aqui? Eu não lembro como é que eu vim parar aqui, não O que é que eu fiz? Meu Deus do céu Primeiro teve aula Já tô na diretoria Calma, calma Você acalme Ah, meu irmão Tô lembrando o que é que eu fiz Foi porque eu bati no menino Não, não foi assim Ah, agora eu entendi porque eu tô aqui Agora tudo faz sentido Mas foi mal Desculpa aí, pô Foi porque ele veio falar merda pra mim Ele quis bancar aqui Ele achou que era foda Aí eu falei pra ele que eu era bravo Que eu não era mais criança Aí eu tive que bater nele, né? É o seguinte Você levou um murro na cara Aí caiu no chão Aí eu peguei Vou ver com a história Vou ler só Oxi Eu a conheço Primeiro dia de aula E eu já levo um cacete Pessoal, vocês tem que prestar atenção nessa merda Porque essa merda Cai na merda Da prova Tá entendendo, Gabriel? Tá entendendo, né? Então preste atenção Quando a professora dá aula, gente Porque não é eu que vou me lascar Vou receber meu salário do mesmo jeito Gente, vamos todo mundo dar bom dia pra Eduarda Tudo bom, Eduarda? Pode sentar onde você quiser Bora, pirra Levanta, eu quero sentar aí E tu tá falando comigo? Com você mesmo que eu tô falando Não vou levantar não Eu vou levantar na minha cadeira não Meu Deus do céu, menino Levanta dessa cadeira Pode sentar logo, menino Levanta, miséria, da cadeira Tu quer morrer, tabaco Levanta, miséria Que eu não quero levar um tiro Por causa de tu não, menino Levanta! Bora, miséria Levanta, meu irmão Tá ficando doido, é boy? Oxi Meu irmão, professora Eu vou trocar fogo na sala Meu irmão, levanta logo da cadeira Vai pra não estressar contigo, na moral Eu não vou, não Eu não vou levantar, não Bora, meu irmão Levanta essa miséria aí, doido Oxi, pané Bora, 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 bora Ai, calma, menino Calma, o que foi? Bora, miséria Passa o celular, tá ficando doida Bom, calma, calma Eu vou passar Ai, tá bom Toma essa miséria logo Valeu, valeu, valeu Por favor, não me mata não É sério Bora, miséria Sai daqui, corre, meu irmão Tu quer atrapalhar meu plano, né, boy? Quer que todo mundo me veja aqui Sai daqui Diz que eu dei um murro na tua cara Ô, meu amorzinho A gente tem que marcar de sair mais vezes Você tava usando um biquíni Você tava usando um biquíni Safadinho Diretor Eita porra, menino Pelo caceta, quem foi, menina? Os bate na porta de entrar, menina Oxi Diretor Aqui, aqui, aqui Eita que chega a dar uma dor no meu ovo Para de chorar, menina Primeiro pra falar Eu tava dentro do corredor, diretor Ai, de repente Saiu do meio dos matos do nada E me roubaram Como é que é a história? Roubou, não Não, não roubou, não Não tem ladrão na minha escola, não Tem, 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 tem sim, menino Tem sim, ladrão sim Que ele acabou de me roubar no corredor Mas eu não consegui ver o rosto dele, não Foi tudo muito rápido Eu tô com medo, diretor É, né, beleza Tem ladrão na minha escola querendo roubar, né? Esse ladrão vai morrer hoje Que eu vou atrás desse vagabundo Essa miséria, se esse ladrão é bom mesmo Só que ele pode roubar nessa escola aí, eu tô Pode chegar na minha escola e sair roubando, menino Não pode não, pô Eu vou, bora ver se eu não vou pegar esse ladrão agora Atenção, atenção pessoal da escola É o seguinte Um aluno me procurou hoje na miséria da secretaria Pra falar que tem um aluno roubando todo mundo na escola Eu quero falar o recado aqui diretamente pra esse ladrão Que acha que é esperto Tu não sabe ser ladrão? Tu vai saber ser presidiário também Porque eu vou te pegar, ladrão Tu não tá na minha escola pra roubar, não Na minha escola ninguém rouba, não Eu vou pegar você Se você tiver escutando isso Saiba que o diretor Robert Waldo Tá falando que vai lhe pegar Essa caceta deu um ataque no coração da porra Se é dado, tá foda Meu irmão, tu viu pirra Que tão roubando colégio Tu viu não? Fabiana, aquela tabaconda Perdeu o celular dela hoje pro ladrão Eu vi, bicho O diretor falou e tu no microfone Tu escutou no microfone Falou que tá tendo ladrão Tá roubando geral aí, meu irmão Eu acho que aquele bicho tá ali, viu Guilherme Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Pra que miséria tu fui falar dele Ele tá vindo pra cá, meu irmão O bicho tem olho aonde, meu irmão? Pra que tu fui falar desse bicho? Esse bicho tá vindo pra cá Esse bicho tá vindo pra cá Ó, quem falou dele foi tudo Fui não, tu fica aí Irmão, me desce óbvio, não? Bora, miséria Tu tá falando o que de mim? Que eu escutei tu falando de mim E aí? Tu tem amor a tua vida, né? Tá afim de levar um murro na tua cara? Bora, miséria Tu tá falando o que de mim? Tu pensa que eu não escutei não, foi? Tô falando nada de tu não, meu irmão Tá falando de mim? Fica eu escuto... Tira a mão da minha cara, bai Tira a mão da minha cara, bai Por favor, bai Tira a mão da minha cara, meu irmão Na moral, tira a mão da minha cara Parcelo lá, pirra Parcelo agora Parcelo... Ai, tu que é ladrão, é? Lá, 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 lá Bora, meu irmão, entra aí Entra aí, meu irmão Entra aí, entra aí, porra Tu acha que eu vou deixar tu me queimar, é, bora? Fica aí, miséria Tu fica aí, meu irmão É tu a caída aí, meu irmão Oxi, tu me chupou Não fechou nem a graça Eita, meu irmão Eita, caceta Se eu pensar direitinho Se eu acessar as câmeras Da escola Achei Peguei a banha, porra Peguei a banha Aí, ó Ó, aí, tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá Ah, eu vou dar negacinha Porra, cara Deixa eu ver o teu carro Tá achando que é assim Chega na minha escola e vai roubar Tá achando que é assim Chega na minha escola Bora, abre, porra Tá achando que é assim Eu vou prender um ladrão hoje Vitor Acorda, Vitor Olha a escola, miséria Abel, deixa eu me chupir já com a boca Vai, vai Vai, Isabela Vai, tapa na minha cara Vai Vai, Isabela Ai, Isabela Vitor Esse menino tá com o ovelho na bunda Que ele tá escutando, não? Vitor Vitor Mas, rapaz, tá tendo a levantar pra na cara hoje, eu acho Eu acho que ele perdeu a noção do perigo Quando eu tô chamando Ele não tá respondendo Acho que minha mão vai trabalhar na cara dele Ó, Vitor, vem cá Tu tá escutando eu te chamando Vitor, o que é isso? Se ajeita, menino E se ajeita de dormir? O que foi, manhã? Oxi, tô dormindo Bora, bora, bora Que foi, manhã? Nada, levanta Hora de ir pra escola Levanta Oxi, manhã, fazer o que na escola hoje? Hoje é o último dia de aula, meu irmão Preciso ir pra escola, não Me ajude Anto E aqui em casa virou o que? Agora aqui em casa Virou bagunça, foi? Que eu não mando mais merda nenhum aqui, não? Levanta, miséria, logo Miséria, meu irmão Caceta Pra escola, até hoje Eu vou pra escola Aqui no último dia de aula Sempre tem alguma coisa que eles fazem lá Com fraternização Ai sempre tem negócio de bolinho Ai tu separa a carcena do bolinho pra mim Esse bolo de chocolate Separa pra mim, miséria Se eu souber que teve bolo E tu não separou pra mim, miséria Ah, o pai Por isso que a senhora quer que eu vá pra escola, né? Pra trazer bolo pra senhora O pai que vem, interesseira E eu pensando que a senhora queria que eu fosse Pra estudar Mas é claro que é por causa do bolo o tabacudo Vai lá pra escola Porra, acabou, meu irmão Tô lendo já Os que saco, meu Nunca vi isso na minha vida Não vai dar ninguém na escola hoje Vou chegar na escola Vai ter três pessoas na minha sala Porque na minha sala Ninguém gosta de ir pra escola Ai logo hoje, no último dia Que todo mundo convidou no grupo De faltar Só o Victor O tabacudo vai pra escola Ópa aí Tá vendo que eu calei a farda Ópa aí Tá vendo que eu mudo Nem a farda Nem a farda eu tô achando Nem a farda eu tô achando Tá vendo que eu não tá vendo Essa miséria Amanhã também esconde minha farda Ópa aí Tá tudo indicando Pra eu não ir pra escola hoje, pô Vê, não tô achando a farda Significa que não é pra ir pra escola Se eu for pra escola Vai acontecer alguma merda comigo Eita caceta Que miséria foi agora Ói Victor O que foi que aconteceu agora? O que foi? O que foi? Eu não tô achando a farda não Não tô achando a farda Não tô achando a farda Você não tá achando Porque ele tá procurando direito Porque essa merda tá aí Que eu acho A sua farda mudou ela aí Sempre tá aí a farda Procura direito Essa merda, rapaz Vê, é sério Presta atenção comigo, mãe Presta atenção, pô Vê Toda vez que eu venho aqui Pegar a farda A farda tá sempre aqui No mesmo lugar Por que será que agora A farda não tá? Isso é um sinal do universo Pra eu não ir pra escola hoje Porra, mãe Entende Se eu for pra escola hoje Posso ser que eu não volto Em maio, mãe Porra, mãe Tá doida, mulher Vida essa boca pra lá, menino Tá repreendido Não do senhor Ô, meu irmão Tá bom essa miséria aqui Oxe, vai, vai Ô, tá bom Sai daqui pra me arrumar Vai Oxe Ô, menino Ô, menino Vem cá Tu não vai tomar banho Vai pra escola não, é, Vitor? Oxe, agora foi que lascou Claro que eu vou sem tomar banho Eu vou tomar banho pra quem, mulher Eu não acredito nisso, não Mas pronto Agora foi que lascou Eu passei o ano Todo dia indo pra escola Tomado banho Cheiroso Gostoso Cheio de perfume Eu botava desodorante Resultado Peguei ninguém Não beijei a caceta De uma boca Aí pra que eu vou tomar banho agora Melhor fedorei tu mesmo Não vai mudar nada na minha vida Vitor, tô Aí, ó Tá vendo Marquinhos chegou já Tá vendo Marquinhos já chegou Não vai ter que tomar banho não Vitor, eu não tô nem aí pra Marquinhos Quero que Marquinhos vá pra casa Da mãe dele Vai tomar seu banho Manha, meu irmão Não vou tomar banho não Já falei pra senhora já Não vai mudar nada na minha vida não Ó, e Marquinhos tá lá fora esperando Tá vendo Vai deixar o menino esperando aí, hein? Vitor Espera aí Já, vai já, né irmão Vitor, meu irmão Bora pra escola Essa miséria também não sabe esperar não, hein? Ei, caceta Vai, manhã Vai, manhã Tchau, tchau E raio doido Vai, miséria Tchau, manhã Tchau, manhã Vitor Que miséria Para de gritar, doente Eu estou aqui já Vai, cacete Vai, vai logo Cuidado, viu Vai com Deus Ó, por aí, ó Aí vai pra escola Sem tomar banho Fedoreto Uma catinga de sovaco Da miséria Aí o que que acontece A professora vai Sente O que que fala Ah, porque a mãe de vida Não deve Manhã falando Que hoje vai ser diferente A mesma merda Desde o começo do ano Meu irmão Vê só Vou te mandar o papo reto Se liga só Hoje é o último dia de aula Tá ligado? Nós tem que encerrar hoje Com chave de ouro Meu filho Fazer alguma merda Na escola aqui Eu não vou estudar Que ano que vem mesmo Que eu fui expulso Tá ligado? Nós tem que fazer alguma merda Hoje Pra encerrar com chave de ouro Pra ser uma merda Inesquecível Se meu irmão Top E aí Vai ser como isso aí Vai encerrar com uma escola Vai soltar uma bomba Aqui na escola Dá ideia que eu faço Sei lá Meu irmão Bora escolher alguma coisa aí Pô Nós escolhe Sei lá Vê algum aluno Dado um pau da miséria Sei lá Joga ele Bota a cabeça dele Na privada Joga no lixeiro Ou senão Nós pega uma bomba mesmo E bota no banheiro Do colégio No banheiro da diretora Tá ligado? Não tem que fazer alguma merda Com a diretora E aí Vitor Meu irmão Tá comendo merda No sol quente É bom Último dia de aula Lá hoje É O que é que tem? O que é que tem? Por que tu não aproveita E fala logo pra Isabela Que tu gosta dela E dá logo um beijo Na boca dela Se tu não beijar a boca dela Que vai beijar sou eu Não 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 Nem inventa Nem inventa Eu tô tão de boinha Aqui Eu tô tranquilo na minha Não vou ficar fazendo coisa Pra levar tapa na cara não Deixa eu terminar o ano quieto Na moral Ela nunca me quis Desde o começo do ano Por que caceta ela vai querer agora? E ainda mais hoje Que eu vim se tomar banho Mota muito tabacudo Vai na minha É último dia de aula Donzelo Muita gente vai trocar de escola Meu irmão beijando na boca Fazendo altas coisas Porque a galera vai sair da escola mesmo Que caceta foi isso meu irmão? Olha eu tô te dizendo Meu irmão Galera já tá fazendo loucura já Meu irmão Quando tu quer ser chato Tu é chato pra caceta Meu irmão Oxi Tá bom Vou chegar nela Vou chegar Pera aí É meu irmão Vai-te embora Ou não Tu já tem É só correr atrás do sim agora Minha terceira gente Eu tô passada Que hoje é o último dia de aula Nunca mais a gente vai se ver Porque eu vou trocar de escola Meu pai disse que ia me botar Na escola particular Porque aqui tem muito ladrão Então E aí Isabela Beleza? Eita Oi Vitor Tudo bom? É Então Isabela É que É Hoje é o dia Hoje é o último Hoje Como é que fala? Hoje é o último dia de aula É sim Hoje é o último dia de aula Pois Isabela Será mesmo que o ano vai acabar E Eu não vou conseguir dar um beijo na tua boca Eita Rapaz Como ele é direto Viu? Ai Vitor Eu não sei É que Oxi o que foi Isabela Oxi o que foi Isabela Meu Deus do céu Tá sentindo não Que catinga da miséria A catinga de merda Tá vindo de tom Não 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 Acho que é isso Não Eu não Minha gente É sério Que catinga é essa? Oxi O pirra caga Nas calças Não 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 Tô cagado Não Porque é isso Tô cagado Não Fresca Oxi Meu irmão O pirra cagou Nas calças Não 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 Tô cagado Não Que eu Acho que é tirar onda Com a minha cara Porra Vitor Tu também Foi falar Com a negra Cagado Meu irmão Cheio de bosta Na calça Eu não Caguei Não Eu odeio Eu odeio A escola Eu sabia Que ela ia poder Ficar em casa Nessa merda Na moral Não Vitor Sempre tá errado Eu tô sempre errado Pronto Tá ali Vitor Tá cagado Cagado Eu pego Que é imaginal Eu tô murro na cara Daquele puto Eu tô murro na cara dele Pai miséria Tu pega a dança do perigo Foi pra chegar assim Gritando em casa Já é o que foi que aconteceu Ah não Aconteceu nada Não Sai daqui Me deixa sozinho Fala o que aconteceu Eu fui inventado Eu fui inventado Ir pra escola Cheguei na escola Lá Todo mundo começou A rir na minha cara Falando que Falando que eu tinha cagado Nas calças Agora isso é culpa da senhora A senhora sabe né Isso é culpa da senhora Porque se não fosse a senhora Que tivesse me obrigado A ir pra escola Não tinha acontecido isso Porque eu queria ter ficado em casa Se culpa minha mesmo não Meu filho Porque eu mandei você tomar banho Quis ir pra galorente Porque quis Se lascou Eu acho é pouco Eu acho que eu vou